O que é isso? O que é o Kake? Como é que ele tá meio por cima e também testar um ataque nicho mais uma vez aí pra mostrar como é que ele tá saindo lá, tá? Primeiramente, cara, eu tenho que falar pra vocês do novo Kit do Barion. Primeira coisa é que o Samus foi meio troll, tá? Pra falar pra vocês aí, se tirar os cheats lá, te dava uma chance a mais de completar o personagem. Mas nas cartas do personagem em si, cara, em questão de efeito novo, tá ligado? Efeito novo em si, ele tem um esquema que a partir do momento que ele fica com o chakra zerado, ele consegue usar as duas skills novas, tá? Tanto a 4 estrelas do Ninjavond, que é essa daqui, quanto a Limit Break, beleza? É o diferencial dele, porque vamos supor que você zerou teu chakra. Você, digamos que sacrifica um pouco de vida, tá? Digamos que tá conseguindo usar essas cartas sem chakra e o aconselhável é sempre usar a Limit Break primeiro, tá? Vamos supor que você ficou sem chakra no meio da partida lá. Você usa essa carta que você vai recuperar a chakra e também vai parar de arrancar tua vida, no caso você parar de sacrificar tua vida pra usar skill. E, cara, eu acho que o diferencial também nas cartas dele é que, cara, acho que no mais tá a mesma coisa, cara. O que que ele faz de bom aqui? Ele consegue acertar alguns inimigos que tem evasão alta, tá? Por causa da Limit Break dele. Tem bastante Hit Tauze e também aumenta a precisão. Ele tem um esquema que é bem interessante também, que se eu não me engano ele consegue ficar com 60% de redução de dano depois que ele usa a Limit Break. Acho que a classe 3 tira resistência, sei lá, a confusão, beleza? Na quantidade aqui de 30%. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, isso mesmo, 30%, beleza? E essa carta que tira 3 segundos de visibilidade. A Limit Break não tem nada de novo na parte dos efeitos de Limit Break em si, Beleza? No mais um aqui ele tira apenas a invencibilidade de 3 segundos. No mais dois, 4 segundos de invencibilidade que ele tira 10 de imunidade. Também tá no mais dois. E no mais três que aumenta os efeitos aí, né? 7 segundos de invencibilidade que ele tira 20 de imunidade. E também faz aqui que ele vai, digamos, reduzir o dano de CP que ele recebe de inimigos aí e o efeito passe de grande pra ele, tá? Mas, no geral, você pode ver que não tem muita coisa nova, cara. Obviamente, é uma personagem adversária. Ele tem o esquema de Burning Soul lá, que é um efeito extra dele, tá? E o negócio de Fight, esqueci o nome, ela Resolve to Fight também, tá? São uns efeitos que é bem interessante pra ele, porque na Ultimate dele, ele com esse efeito ativo de Resolve to Fight, Digamos que, basicamente, ele não toma, na parte de vocês, ele não toma recuo, tá ligado? Então, basicamente, ele fica imune a recuo, nessa parte é bem interessante, que não tem como derrubar ele. Fora também que a Ultimate dele é interessante na parte que ele tira invencibilidade em um segundo e também tira o revive de inimigos, tá? Lembrando que a Ultimate não dá inteiro. Então, essa parte da Ultimate é bem legal e a parte do level 8, que fica bem legal, justamente por causa do esquema aqui que ele ganha de anulação de dano, tá? No caso, se eu não me engano, aí ó, tá falando aqui a partir do level 8, level 15, esse efeito da anulação de dano aumenta, tá? E fora também que o Kudal é ignorado e você consegue spamar a skill, tá? Então, basicamente, isso funciona. No caso, o tempo dá, no caso da anulação de dano, que aumenta no level 15, beleza? Mas a partir do level 8, ele já tem esse esquema. Cara, a Ultimate é bem interessante, tá? No caso, o Refusei também fica, a metade do tempo tinha carga e tal. É um personagem que ficou legal, rapaziada. Mas, mesmo assim, vou mostrar pra vocês na prática, né, cara? Pra galera que quiser ver, tá desse jeito que, então, não tem praticamente nada comprado aqui, se eu não me engano. No personagem, ele tá bem padronzeira. A única coisa que ele tá batendo aqui é os 40% de evasão, tá? Obviamente, é bom manter a Limit Break antiga para a evasão e também, porque ele deixa o cuidado da skill pela metade. Fora também, que ele tira mais imunidade também, né? Ainda mais se tiver a Limit Break antigo pado, beleza? Mas ele tá bem padrão, Limit Break mais 2 a 9 e também a Ultimate tá level 1, beleza? Então, partiu testando o ataque com vocês. Vamos lá. É isso aí, rapaziada. Vamos lá então, cara. Vamos passar uma purinho com eles, né, pra mim. Ou não, né? E é o seguinte, cara. Uma coisa que ele tem no Ultimate dele, que era o mínimo que ele tinha que ter, é justamente o esquema de ganorar Revive e ficar invencível no Ultimate, tá? Moralzinha. E o esquema de anulação de dano também, né, cara? Pra ele ficar mais quebrado ainda, beleza? Aqui não tem nenhum inimigo. Também que essa base aqui, pelo que eu pude ver, tá bem interessante. E essa cartinha dele aqui é bem interessante, que é essa 4-estrela aqui, tá? Pra chegar chamando os inimigos é bem legal, cara. Então a manipulação tá aqui boa. Beleza? Vou ficar do lado de cá aqui mesmo. Só pra esperar fazer a boa pra nós aqui. Nosso cara colocou 3 magnetismo, mano. E esse cara é o bichão mesmo, hein? Quase encheu no Refilk já. Beleza. Aqui é o seguinte. Se você tiver o Ball Inuit, você já pode lutar, cara. Ó. Já puxa o cara, tá ligado? Ó. Nem clica, mano. Essas coisas do fim nem clicou. Tinha o Naruto... Narukaga aqui, se não me engano. Já foi de base também. E aqui temos o Baryon. O Baryon esperando aqui, tá? Lembrei que essa aqui detecta a armadilha, tá? Limite o break. E a 4-estrela ela desativa, tá? E se eu comprando essas duas aqui, cara, praticamente você já mata. É. Se bem que ele já tomou a... Ô, louco. Tá, peraí. Deixa eu só usar certinho enquanto é perigo. É porque tá com a evasão alta, cara. Magabundo, ó. Ô, louco. Aí, agora pegou. Agora eu arrebento ele, né? Beleza. Cara, a manipulação das cartas dele tá muito boa, rapaziada. E eu coloquei o Itatsang aqui pra ajudar também, tá? Eu esqueci pra falar pra vocês que ele tá com o bojo do Itatsang. Fica mais legal ainda no controle, cara. Muito bom. É, o Itatsang já puxa ele aqui, ó. Quando ele levantar, você solta o limit break. E, basicamente, essa é a manipulação dele. Cara, o personagem em si ficou bem legal, rapaziada, de usar. Beleza? A galera tá até perguntando se ele tá melhor que o Naruto e o Sasuke Vale do Fim. Eu acho que nos efeitos da ultimate dele tá melhor, tá? Na moralzinha. Tanto que ele ajudou pra caramba, cara. O que ele faz aqui. Beleza. Tá escondendo aqui. Tem armadilha de... Beleza. Acho que tinha armadilha, não tinha? De Kudal, se eu não me engano. Pelo menos se eu já consegui passar o carro. Tô cascando fora já, né? Beleza. Dá uma avançada aqui. Ahn... Beleza. Tá. Tô com medo aqui, rapaziada. Aí. Por isso que eu usei bastante skill pra não ser remessado lá pra dentro, tá? Beleza. 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 Cara, mas a manipulação dele tá muito boa, cara. Se chegar na 4ª você regaça praticamente, ó. Aí solta o limit break logo em seguida, ó. Geralmente mata, cara. Aí, ó. Tá vendo? Esse é o combo dele, cara. Ele tá bem... Bem afelozinho, rapaziada. Vamos ser bem sinceros, né? Olha outra coisa. Ultimate level 1, hein? Ultimate level 1. Imagina esse cara partir do level 8 que ele não vai aprontar. Limit break mais 3, né? No KudisDI também. Só que o banner dele tá zoado, cara. Infelizmente o banner tá bem zoado. E aqui, cara, como não tem Boruta e nem Gara, se tiver rim você consegue fazer uma boa. Aqui, ó. Você chega mais ou menos aqui, ó. Vamos ver se eu vou conseguir acertar. Aí você luta lá dentro, tá ligado? Se os caras não trollar você consegue levar todo mundo. Beleza. Vamos ver. Mais ou menos aqui acho que tá bom, né? Beleza. Ah, tá. Agora eu tô ferrado. Praticamente eu tô lascado aqui, rapaziada. Infelizmente, mano. Eu acho que eu fui de base, hein? Cara, o Naruto vai do fim. O problema dele é... Aí, ó. Tá vendo? Esse é o grande problema. O Naruto vai do fim e ele aumenta o Kudal, velho. Aí depois eu já não posso fazer mais nada, velho. Tá vendo? O que tal usar esse daqui, ó? Limit Break? O que tal usar, cara? Vamos ver se vai dar certo. Opa, lutou de novo. Malandra? Ah, é que eu fui de base. E uma coisa que também não tem no Ultimate é o Revive, né? Que ajudaria bastante nessa partida. Mas eu acho que eu bastirei nessa partida aqui, cara. Eu poderia ter entrado... Nossa, tem Shisui aqui, né, cara? Mas eu poderia ter entrado, por exemplo, com a Limit Break que não tava fazendo nada. Mas, mesmo assim, vamos dar umas partidinhas com ele aqui pra gente ir testando, né? Vamos lá. É isso aí, rapaz. Vamos lá, então, né? Cara, você pode ver que... Cara, eu acho que eu vacilei, mano. Era só entrar na Limit Break, dar uma enrolada, entendeu? Usar 4 estrelas. Eu acho que eu teria ganhado aquela partida ali, cara. Acho que eu vacilo meu mesmo. Ó, aqui tem essa somada do fim, hein? Tá, derrubou o cara, você já luta, mano. Não fica nem pensando muito, não. Porque ainda mais quando eu tenho mais de um personagem, né? Que tem ele, o Sasuke, o Anderin, ficaria mais perigoso pra mim, tá ligado? Mas, cara, a presença dele tá bem interessante, rapaziada, ó. Ó o dano, ó. Quando você comba as duas, cara. Fora também que abaixa ele sem essa confusão, né? Ajuda mais ainda, cara. Beleza. Barionzeiro ali. Beleza. Cara, o combo dele tá muito bom, velho. Vai que... É, se bem que tá bom também, né, cara? Mas o combo dele tá bem interessante. Quando você causa confusão, você não precisa tanto de manipulação, tá ligado? A ideia ajudou bastante também o personagem, né? Tem mais essa. Aqui tem o Itatisana. Itatisana vagabundo. Tá, foi imensado aqui na força do ódio. Tomou confusão também. Beleza. Aí, ó. Tá louco. Olha o dano que ele tá causando, velho. É justamente porque ele ignora a resistência à natureza, rapaziada. Por isso que ele tá causando bastante dano nessas cartinhas aqui, tá? Beleza. Olha, ó. Já foi de base. Tá louco, velho. Se o cara não der imunidade antes, ele toma a lorem mesmo. Não tem jeito, não, velho. Beleza. Aqui é o Itatisana. Vai de base também, ó. O control dele tá muito bom, cara. Olha isso aí, mano. Ele arremessa pra trás dos caras. Os caras estão no chão. Ele consegue arremessar mais pra trás ainda. Então, o tiseiro do cara aqui tá bem legal, velho. Beleza. A galera estranhou bastante, né? Até eu estranhei pra falar pra vocês. Beleza. Mas agora eu tô começando a acostumar com ele já, velho. Beleza. Depois ele até até na defesa também. Feta ele com outras cartas. Pra galera tirar da dúvida como é que tá o personagem, né? Beleza. Aí, beleza. Ô, louco. Tem mais uma armadilha de magnetismo ali, cara. É o seguinte. Vamos aumentar a evasão aqui. Beleza. Aumentando a evasão. Vamos dar mais uma vez essa carta aqui. Eu vou entrar com a limit break agora pra nem ver, tá? Mais ou menos aqui, ó. Beleza. Vamos lá. Vamos ver se consigo fazer uma graça aqui agora, né? Beleza. Limit break mais uma vez. Homem se mata. Vamos ver. Beleza. Ó. Boa. Só que é o seguinte. Eu tô sem revive, cara. Perigosíssimo, hein? Ô, louco. Ainda bem que o Naruto não recuperou vida. Que essa não tava morta uma hora dessa. Serão mesmo. Ainda bem. Cara, o Naruto vale do fim trola demais, mano. O negócio de aumentar o dói é muito chato. Aqui agora é só manipular ele, né? É, ó. Derrubei ele aqui. Já soca quatro estrelas em cima. É que é o seguinte, rapaz. Não quer levantar. Você soltar a limit break na boca dele, ó. Trampação perfeita, cara. Cara, tá muito da hora, mano. Aqui já pega aqui, ó. Ultimate dele puxa. Já era. Acabou. Playzinho dele tá fera, hein? Esse tatame não tava ruim, não, cara. Naruto vale do fim. Tinha o... Se eu não me engano, tinha o Shisui também. Naruto curando. Nem ninguém quer o outro. Nem ninguém quer. E, cara, acho que o melhor jeito de entrar com ele no tatame desse jeito mesmo, cara. Pra você garantir, tá ligado? É meio arriscado, cara. Mas já dá pra fazer a boa, né? Ainda vai pegar um rankzinho, ó. Beleza? É, rapaz. Vamos mais um minho então? Vamos ver se vai dar bom, né? Mas você pode ver que a play dele tá bem legal, cara. Ele tá conseguindo passar o carro na base, cara. Esse esquema dele de... De basicamente ter 60%, se eu não me engano, né? De redução de dano, cara. Isso ajuda bastante também. Lá dentro do tatame. E aquele esquema também dele sacrificar, quer ou não, né? Um pouquinho de... Deixa eu já apelar aqui, ó. Beleza, ó. Olha pra você ver, mano. Tinha outro baleu ali, não deu nem chance, cara. Mas ele tá ajudando bastante, cara. E tem que ficar... Que nem eu falei pra vocês. Tem que ficar esperto, não é que ele ficar sem chakras. Caso acontecer, vocês tentam usar a limit break, beleza? Caso vocês lembrar aí, senão fica perigoso, mano. Porque digamos que ele vai sacrificar mais ou menos uns 40% de vida, entendeu? E... O interessante é se você usar a limit break, aí ele já começa a recuperar o CP de novo. O chakra, né? Aí fica mais seguro pra vocês, entendeu? Beleza. Cara, essa carta tá muito boa pra chamar inimigo, rapaziada. Já era. Cara, o kitzinho dele tá muito bom, cara. Até ficando melhor, mano. Ficou legal. Beleza. E o bom quando tem adultência, cara, é você chama os inimigos e já ultam, tá ligado? Essa carta que você ativa a armadilha, ó. Você já consegue fazer a boa nessa parte também, né? Já chama e já ultam os caras, velho. E outra coisa é o ultimate andar interno, né, rapaziada? Esse D sempre é bom, cara. Que nem aqui, ó. Aqui tem o Sasg, né? Ó, chama e de longe e ultam, cara. Acho que fiz cagado aqui, hein? Acho que fiz cagado aqui. Beleza. É que eu fiz cagado, hein? Eu não vi que tava carregando a ultimate. Ó o dano, ó. Tá vendo? Ó o pouco de dano que ele tá tomando, cara. Ah, agora eu tomei paralisia? Tomei, né? Não, tô aguentando bastante o dano, cara. Uh, agora lascou. Hum, quase que consegui ultar, velho. Aqui foi vacilo meu, rapaziada. Foi mal, cara. Mas vocês viram que óbvio que eu tenho que tankar o dano, cara. Bom que serve pra vocês verem também esse esquema, cara. É que eu vacilei mesmo. Perdoa. É, rapaziada, eu acabei vacilando na última partida aí, velho. Perdoa eu. Mas vamos lá, né? Bola pra frente, cara. É o seguinte. Vamos ver se eu consigo enfrentar o Sasuke de um x1 aqui, cara. Que nem eu fiz na live. Pelo menos na live eu consegui passar o carro no Sasuke, velho. Mesmo deixando ele usar skill, entendeu? E cara, não adianta, mano. Se você começar a dar muito trabalho, você derruba ele e o outro. Pronto, acabou, entendeu? Aqui que já tomou o dano. Beleza. Tá bem chatinho, cara. Depois que começa a usar skill, ele fica bem chato, mano. Beleza. Ó, não pegou. Pegou de longe ali que eu vi. Beleza. É, o Sasuke é foda, cara. Não, aqui lutou, mano. Eu não vi ele lutando. É, rapaziada. Eu queria tirar um x1 com esse Sasuke, cara. Pra arrebentar a cara dele, entendeu? Vamos ver. Tô falando aí fechar com chave de ouro mesmo. Beleza. Cara, mas o skillzinho dele tá muito bom pra atravessar esse tipo de armadilha aqui, cara. Ou até fugir do próprio magnetismo, né, cara. Então, ajuda pra caramba. Beleza. O dano do tanque foi de base já, né. Ele tá bom. Mas ele tomou, ele tomou o selamento aqui. Selamento não. Esqueci o nome, velho. Pera aí, não é pra matar ainda. Ah, agora matou. É porque eu não quero que mate o Sasuke, tá ligado? Eu quero brigar com o Sasuke. Beleza. Vamp, usa skill panais. Não. É kit antigo, velho. Aí não adianta nada, hein. Aí não dá pra mostrar. Tomou confusão também, ó. Aí vai de base, não. Não adianta, não. Beleza. Tamo com ele aqui pra neveza, tá certo? Aí deu certo. Beleza. Tinha que ser o kit novo. Mas se for o kit antigo também, não tem nem jeito, né, cara. Tá ficando é louco. É porque tá o barão com kit antigo, meu irmão. Barãozeiro com kit novo. Beleza. É, ó. Pular a armadilha aqui. Eu tenho que usar mais a limit break antigo por causa do cooldown, cara. Que ele ajuda nas cartas, entendeu? Beleza. Ele arremessou aqui. Padar. Não sei se é o último kit, mas já foi de base também, né. Deu conta, não. Ahn. É, mas o Fire Raps 6, viu, mano. O Sato, se não tomar cuidado com ele, ele passa o carro até hoje. Tranquilo. Pachiraminha. Se não tomar cuidado com ele, cara, não adianta, velho. Passa o carro mesmo. Porque a ultimate dele é muito apelona, cara. Não só ultimate, o personagem em si é muito quebrado, né, rapaziada. Ahn. Ahn. Madarinha Ikudo. Nossa. Não dá nem pra saber se é o kit novo. Não dá nem tempo de ver, velho. Beleza. Sai muito da armadilha. Não dá nem tempo de ver se é o kit novo, cara. Não dá nem tempo de ver se é o kit novo, cara. Não dá nem tempo de ver se é o kit novo, cara. Não sou louco, né. É, se bem que tomou confusão. Tá vendo? Esse esquema de baixar a distância com confusão é muito bom, cara. Ajuda demais. Opa! Morri. É, é o kit novo, cara. Deu pra tancar a ultimatezinha dele, hein. A ultimate desse jupiter aí não tá muito fácil de ficar tancando, não, mano. Nossa, ele colocou o Killer Bee, velho. Beleza. Morreu? Correu. Morreu. Aí, foi de base. Beleza. E agora, Tana andando. Vamos lá. Regaçar o Tatame, né. Deixa eu ver quem que tá aqui. Ahn... Aqui dá pra voltar de fora, hein, mano. Dá pra voltar de fora. Vamos ver. Mas aqui acho que tá bom, né. Aí, ó. Beleza. É que não tinha Boruto. Não tinha Gaara. Deu? Quem mais? Boruto, Gaara, Shissona. Naruto, Vale do Fim também. Não tem nem como gritar de longe ali, né. Ele não tava ali também. Então, belezazinho, né. Eu vou mais uma partidinha. Só pra na vez não achar um Sasuke mais quebradinho. Porque aqui ele tava muito magrinho, cara. Vamo lá. Mais uminha. Partiu. Aí, galera. Acho que agora vai ser a ultiminha, hein. Vamos ver se eu vou conseguir fazer uma boa aqui. Se bem que essa daqui... Essa base tá bem quebradinha, viu. Sendo bem sincero pra vocês. Já percebi que vai ser bem mais complicado, velho. Mesmo assim, vamo lá, né. Eu vi que tem o Sasuke ali. Tem a Sakura-chan junto. Então, eu queria enfrentar ele sozinho, cara. Mas, geralmente, a galera não tá colocando ele sozinho mais, tá ligado? Os caras tá colocando ele com outros inimigos juntos. Aí, ficou meio complicado porque eu queria bater nele sozinho mesmo, sabe. Ficou meio complicado pra nós. Mesmo assim, vamo lá, né. Cara, muito bom, mano. Pior que o bonjo do Takisando deu certinho pra ele, velho. Nossa, ficou bom pra caramba. Beleza. Deixa eu usar essa armadilha aqui só pra aproveitar já, né. É, eu terminei. Eu não deixei treinar animação. Aí, boa. Agora foi. Beleza. Vamo lá. Olha lá. Se eu quiser o Takisando, vai matar todo mundo, cara. Pode se ver. Beleza. Ah, eu não queria que acontecesse isso, velho. Tá ligado? É porque eu lutei pra ele lutar junto comigo. Tá ligado? É, não é doido de sobreviver. Eu dava um tapa no RB, mas acabou que nem deu. É, eu prometi que não é revive, cara. É bom demais, né. Beleza. Ah, tá com uma armadilha de cuidado aqui. Cara, vai pra você ver o Tanque Sistema de abaixar a extensa confusão ajuda, cara. Tinha que lutar, mas não deu tempo. Beleza. Ó. Vamos ver. É perigoso, hein. Cuidado com esse vagabundo aqui, mano. Beleza. Já era. Acabou o homem. Levantou. Limite o break no pescoço dele. Tirou a imunidade. Tomou tudo que age melhor. Tomou da orelha, na verdade, né. Beleza. Cara, mas o kitzinho ficou brabo, hein. Olha isso aí, rapaziada. Já ficou da hora, velho. Beleza. O vagabundo tá aqui, né. Essa tá meio complicada na defesa. Tem que tomar cuidado, cara. Beleza. Acabou parando a manipulação ali. Deixa eu aumentar a minha evasãozinha aqui. Vou ter que contar só pra não perder. Eu acho que é perigosinho o timing, cara. Perigosíssimo. Beleza. Agora vamos para o tatameiro aqui. Destruir a armadilha já. Tô de boa. Tô safe. Não. Também tinha essa armadilha aqui na frente, cara. Se não tinha pranchado lá dentro. Beleza. E é. Agora vai ser meio complicado. Eu vou esperar aí perder todos os buffs, né. Até a ultimate carregar, tá. O certo seria entrar com o refill cheio, rapaziada. Mas, mesmo assim, vamos lá, né, cara. Isso. Perde os buffs pra nós aí, cara. Antes que eu me arrependa, né, velho. Cara, eu consigo aumentar a evasão. Ganhar a imunidade e entrar com a limit to break pra ficar um pouquinho mais seguro. Beleza. Hum. Tá quase perdendo aqui os efeitos já. Tá. Agora tá recuperando CP e tá com resistência alta. Beleza. Hum. Acho que já dá já, né. É. Vamos ver. Fazer umzinho aqui. Quatro estrelas. E limit to break lá dentro. Vamos ver. Beleza. Vamos lá. Tá. Vamos ver o que dá pra fazer de bom aqui. É. Nem precisou. Posso estar aqui de longe, ó. Já vai dar certo já. Deu pra levar quem aqui? Tá. Sobrou dois vagabundo. Eles ultaram também, viu? Ele ultou também. Perigoso. Beleza. Vocês não podem ultar porque eu tô com Ultimate Level 1, mano. Enfim, olha o Itac Santa que ajuda, cara. No controle. Muito bom. E aí, já era. Acabou. Acabou. Perfeito, cara. Muito bom. Olha esse, rapaziada. Ultimate Level 1, hein. Olha Ultimate Level 1 que o cara tá com mano, cara. Bom. Bom, é bom mesmo. Cara, tem umas duas, três vezes nessa partida. Tem um negócio de refil cheio. Tem pela metade. É muito bom, cara. Nossa. Tem que ter, mano. Então basicamente é isso aí, rapaziada, tá? Esse daí eu choquei isso pra vocês do Baryon. Deixa pra vocês comentarem o que vocês estão achando dele. Eu particularmente... Eu perdi a partida aqui. Eu acabei caindo de frente de novo. Mas particularmente, cara, eu tô gostando bastante de jogar com ele, cara. Ele tá bem interessante. Eu creio que Ultimate Level 8, Level 15 vai ficar bem quebrado. E daqui a pouco também eu vou estar colocando ele. No caso, eu vou deixar farmando o RADUP aí pra ele acumulando um pouquinho de experiência. Aí eu coloco Level 8 e depois Level 15, tá? Aí eu mostro pra vocês aqui. Mas deixa pra vocês comentarem, então, o que vocês estão achando. Se vocês acham que o Sasuke Vale do Fim e o Nero Vale do Fim são melhores que ele ainda, tá? Eu acho que na parte de gameplay eles são mais fáceis de usar, assim, querendo ou não. Beleza? Mas no efeito da Ultimate em si ele acaba saindo melhor, rapaziada, tá? Porque por mais que ele não tenha um revive, ele tem a anulação de dano a partir do Level 8, tá ligado? Que é outro esquema, cara. Eu não tava explicando a galera na live. Ah, o Sasuke Vale do Fim tem o revive e também tira revive, tira incibilidade. Beleza. No caso, o Naruto ele tira revive... Não. Ele tira revive, tira incibilidade e fica com anulação de dano. Então, se você chegar ao dano... Tipo, geralmente você já vai matar, mas vamos supor que... É, se bem que não tem como, cara. Não tem como, porque se você acertar Ultimate dos inimigos eles vão morrer. Mas a anulação de dano pra você entrar no tatame em si é muito bom, cara. No moralzinho, beleza? Então tamo junto, rapaziada. É nóis. Valeu!